Oi, lindonas! Tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Bom, mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem. E dessa vez é um vídeo mostrando a minha coleção de bijuterias douradas. Então, lindonas, continua assistindo e vem comigo! Vem! Aqui, gente. As minhas bijuterias que eu tenho douradas é nesse imóvel aqui que vocês estão vendo espelhado. É aqui. Olha a minha filhinha ali atrás, tá jogando com o iPad. Então, vou mostrar pra vocês. Vou abrir pra vocês. Aqui do lado é a chavezinha, mas eu deixo aqui. Eu não tiro bijuteria. Aí, quando eu abro, ela é dessa forma. Ela é aberta. Ela é desse jeito, gente. Vou mostrar de cima pra baixo pra vocês verem. E no último tem duas gavetinhas. Na porta, eu tenho os meus brincos dourados. Todos os tipos. É... Tenho o da Gays, eu tenho o Xing Ling. Esse aqui, ele é de uma marca que agora eu não me lembro o nome. É... Tenho o Swarovski. Também. Todos os meus brincos. Esse brinco aqui eu ganhei de presídio das mães da Nayandra. Acho que a Nayandra nem se lembra. Esse aqui, amarelozinho com franja. Tenho vários outros aqui. Eu tenho esse aqui coloridinho. Tenho... Aqui são todos... É... Parte aqui é dourado. Gente, eu amo dourado. Amo dourado. Esse aqui eu comprei em Canoa Quebrada. É... Quando eu fui pra Fortaleza. Quando eu fui pro Brasil, eu comprei no Brasil em Canoa Quebrada. Na praia. Eu adoro esse brinco. Eu sempre levo. É... Tenho esse aqui pequenininho. Esse aqui foi minha sogra que me deu. Esse aqui foi minha sogra que me deu. Esse aqui também foi minha sogra que me deu. Olha, gente. Esse aqui é do Doce Cabana. Boto aqui também minhas argolas. Ave Maria, gente. Teve tempo que... Teve tempo... Teve um tempo que eu usei muita argola. Eu adoro esse brinco aqui. Adoro. Esse aqui foi minha irmã que me deu de presente de aniversário. De presente. Esse aqui. Agora, eu não sei se foi esse ou se foi esse aqui que me deu. Foi a Joelma que me deu de presente. Também a minha amiga que mora aqui na Itália. Aí aqui eu tenho os meus... As minhas pulseiras. Todas as minhas pulseiras. Eu ganhei dessa minha amiga, da Aline. Aí aqui... Essa pulseira aqui eu comprei em Venésia. Aí todas essas aqui. Esse aqui eu comprei numa loja. Que eu comprei junto com esse brinco aqui em cima. Esse brinco aqui. E aqui são os outros que eu tenho. Eu não gosto muito de usar esse daqui. Porque esse aqui engancha na roupa, engancha no cabelo. Eu detesto. Essa pulseirinha aqui, gente. Eu adoro. Não é nadinha mais. Eu adoro essa pulseira. E aqui mais embaixo... Eu tenho os meus cordões. Gente. Eu tenho aqui dourado. Eu tenho dourado. Eu tenho preto. Eu tenho prata. Aí esse aqui é da Gays. Tem um tempo que eu comprava muita coisa na Gays. Muita. Aí eu tenho esses aqui. Esse tem cordão meu que eu comprei lá no Brasil. Por exemplo, esse cordão aqui eu comprei lá no Brasil. Eu adoro. Que espanta. Olho gordo. Olho não. Olho grande. Olho gordo não, gente. Ô, cor, velha. Esse aqui é da Doce Cabana, da Gays. Esse daqui que era da minha filha, mas eu peguei pra mim. Esse aqui do anjinho. Aí eu peguei pra mim. Aí eu tenho esse daqui da Swarovski. Esse. Esse aqui eu adoro esse brinco, mas pesa, viu, gente? Olha esse aqui da Pininho. Aqui são... Esse aqui é da Gays também. Agora vamos subir pra vocês verem aqui onde que eu coloco meus anéis. Os meus anéis. Todos eles aqui. Aqui são meus cordões. Todos os meus cordões. Gente, esse cordão aqui eu comprei na AKM. Esse aqui eu comprei na AKM. Eu adoro esse cordão. Mas é tão chato de usar. Ai, gente, esse cordão aqui eu amo. Olha esse aqui como é lindo. Olha esse prato aqui. Esse prato aqui é a cara do poder. Eu adoro, adoro ele. Tem esse aqui de franja. Tem vários, gente. Tem esse aqui. Olha como é lindo esse, ó. Ele é bem lindo, olha. Vocês estão vendo? Tem vários cordões aqui. Aqui eu tenho mais pulseira prata, cordão, pulseira dourada, pulseira dourada. Eu gosto de usar esse aqui. Esse aqui eu acho que é da minha bolsa. Esse aqui é um carteado da minha bolsa Louis Vuitton. Esse aqui são meus... Esses aqui são meus relógios. Eu adoro esse relógio aqui. Esse relógio aqui que me deu foi a minha irmã. Adoro, adoro ele. Tá parado. Tem que botar pra funcionar. Tem muitos relógios que estão parados, mas eu tenho que botar pra funcionar. Aí eu tenho esse aqui. Esse aqui eu adoro. Esse aqui eu levei pro Brasil. Meu marido me deu. Esse aqui também eu amo. Esse daqui da Fossil. Swartz. Esse aqui é daqui. Eu adoro esse pequenininho. Eu adoro esse aqui do Scavale. Esse aqui é daqui. Aí eu tenho esses meus aqui, que é dourado. Doce e cabana. Foi o primeiro relógio que meu marido me deu. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu adoro ele. Não, não foi esse, gente. Espera. Eu tô mentindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi esse aqui, ó. Eu era louco pra ter um relógio desse, gente. Eu era louco. Olha, ele tá tão velhinho que caiu as pedrinhas. Vocês estão vendo? Espero que vocês deixem pra ver. Esse aqui espero que vocês deixem pra ver. Olha, tá tão velhinho que caiu um bocado de pedrinha. Vocês estão vendo aí, ó. Mas eu amo esse relógio. Eu amo, amo, amo. Muito, né? Aqui não, é aqui. Aí eu tenho esse relógio. Esse relógio aqui que meu marido comprou quando eu tava grávida da Nayandra. Esse aqui a gente comprou lá no Brasil. Tem muito relógio meu que tá parado. Esse aqui é da Liu Jo. Olha como ele é lindo, gente. Mas tá parado, gente, porque... Esse aqui é porque eu levantei o pinozinho. Esse aqui é da Liu Jo, também. Esse aqui eu adoro. Esse aqui é meu rosazinha. Adoro usar ele. Adoro, adoro, adoro. Mas ele tá funcionando. Tem poucos que tá funcionando. Tem esses aqui. Esse aqui meu marido me deu de presente de Natal. Lindo, né? Achei lindo, gente. Aí tem esse aqui também que eu gosto. Esse aqui, né? Esse aqui marca é Citizen. Tá parado também. Deixa eu ver se não tá com o pinozinho levantado. Esse aqui tá não. Esse aqui tá parado mesmo, porque tá parado mesmo. Ai, minha filha, vou botar esses meus relógios aqui pra funcionar. Ah, já é dinheiro, né? Vou ter mais esse aqui, gente. Eu adoro esse relógio. Adoro, adoro, adoro. Tá funcionando esse aqui. Ainda bem, né? Esse aqui que eu me deu foi o meu sogro. Meu sogro velho chato. Que me deu. E esse rosa aqui foi meu marido que me deu também. Mas eu não gosto desse aqui, não. Acho tão feio. Pra homem. Mas o pobrezinho me deu, né? Ah, esse aqui também eu gosto. Também. É da Calvin Klein esse. Agora não sei se esse aqui tá parado, não. E o que mais? Pronto. Aí aqui eu tenho mais brinco. Pulseira. Essa pulseira aqui era da minha sogra. A minha sogra me deu. Eu acho bonita ela também. Tem um pigente aqui. Aí aqui eu tenho pulseirinha também. Gente, eu adoro esse cordão aqui, ó. Vou mostrar pra... Cordão não. Pulseira. Ó. Tirar o olho grande, né? Olho gordo não. É, pode ser o olho gordo também, né? Mal olhado. Aí aqui dentro tem, ó, mais cordãozinho, estelinha, prata. Aí aqui são os meus... Ai, gente, esqueci o nome. Meus broches. Aqui é os broches que eu tenho. Então, todas as minhas bijuterias estão aqui dentro. Todas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. E compartilha o vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder ajudar a Belzita aqui. Um beijão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.